Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos no Alteiro de Santa Catarina, uma das construções mais antigas da cidade. Aqui funciona a sede da Fundação Arquivo e Memória de Santos. A partir de agora, nós convidamos você para uma verdadeira viagem no tempo. Vamos voltar ao início do século XIX, para ver como era a vida na Vila de Santos, há mais de 200 anos. Mas antes de se aventurar no passado, conheça um pouco do trabalho que fazemos para preservar a história da nossa cidade. A Fundação Arquivo e Memória de Santos mantém os arquivos geral, intermediário e permanente. São mais de 3 milhões de processos e documentos históricos desde o século XIX. É no Alteiro que está o acervo fotográfico, com mais de 350 mil imagens. O material é muito requisitado e serve de base também para o trabalho de exposições realizadas pela Fundação durante todo o ano. A Fundação mantém laboratório e estúdio fotográficos. Um setor de restauro de documentos, livros, plantas, inconstante atividade. Da sala de leitura, os professores e historiadores da FAN partem pelo corredor cultural do Centro Histórico. O trabalho aqui não tem fim, nem poderia. Afinal, a história sempre se renova, se completa. Cabe à Fundação acompanhar, registrar, preservar e garantir às futuras gerações a memória de todos os tempos. Nós estamos na Vila de Santos, por volta do ano 1800. O local é um pacato vilarejo, com aproximadamente 5 mil habitantes, que nasceu ao lado do porto que vai se transformar no maior da América Latina. Observem a maquete. Ela mostra a região onde nós estamos agora, o Centro Histórico de Santos, que na época possuía muitas construções do período da fundação da cidade. Olhando assim, é possível ter uma ideia de como era a vida naquela época. Já existia um certo ordenamento nas construções. As ruas eram de terra. E riachos cortavam a região, abastecendo a população de água potável. Mas vamos voltar ainda mais no tempo, para descobrir como se formou a Vila do Porto de Santos. Os primeiros habitantes de Santos vieram da Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza, a poucos quilômetros de onde nós estamos. Chegaram em busca de novas terras e de um porto seguro. Chefeados pelo português Brás Cubas, desbravaram a região e decidiram que aqui era o local ideal para abrigar a nova vila. Encontraram terras férteis, uma enseada tranquila, excelente para a atracação de navios, que podia ser defendida contra os ataques de índios e piratas. Num ato de fé, os portugueses construíram uma capelinha em homenagem a Santa Catarina. Ela foi erguida junto a um outeiro, um pequeno morro, que por causa disso, passou a se chamar Outeiro de Santa Catarina. Em volta da capela, começou a se formar o povoado. Este local, que é exatamente onde estamos agora, se tornou então o marco da fundação da vila. Em 1543, a povoação fundada por Brás Cubas já atraía colonos de toda a região. Nessa época, Brás Cubas construiu o primeiro hospital do Brasil, a Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos, que tratava dos moradores e marinheiros que vinham de várias partes do mundo. A denominação do hospital se estendeu ao povoado, que passou a categoria de vila em 1545. O local passou a ser chamado então de Vila do Porto de Santos. Com o tempo, a vila se desenvolveu. São construídas as casas de moradia e instalados os principais órgãos da administração da coroa portuguesa. como a Casa do Conselho, o Pelourinho dos Escravos, a Alfândega, que controlava a entrada e saída de mercadorias, e a residência do Capitão da Vila. Para proteger a região, foi construído o Forte da Praça, que tinha como missão defender a vila dos ataques dos índios e dos piratas, que com o crescimento da comunidade, se tornaram uma constante ameaça aos habitantes. Para dar apoio ao Forte, foi construído um arsenal para guardar as armas dos soldados e da população. O prédio ainda existe e ficou conhecido como Casa do Trem Bélico. O porto era movimentado. Os navios precisavam de água potável. E a principal fonte de abastecimento era a Fonte do Itororó, no sopé do Monte Serrar. Foi no alto deste morro que, por volta de 1602, foi erguida a capela de Nossa Senhora do Monte Serrar, que ainda hoje está de pé. Conta a história que a santa se tornou padroeira de Santos, após um deslizamento de terra, que soterrou um grupo de piratas que atacavam a população que se refugiara no alto do morro. A vila do Porto de Santos era estratégica na defesa do litoral brasileiro. Por isso, Portugal investiu na defesa do lugar. Foram construídos a matriz, os quartéis e o hospital militar. Na época, a Igreja Católica tinha um importante papel na vida das pessoas. Erguido em 1650, no sopé do morro, o Mosteiro São Bento ainda pode ser visitado. Atualmente, é sede do Museu de Arte Sacra de Santos. A construção foi lá de Frei Gaspar da Madre de Deus, que escreveu a história da Capitania de São Vicente. A construção do Convento de São Francisco, em 1640, deu origem à Igreja de Santo Antônio do Valongo. O prédio permanece de pé até os dias de hoje e pode ser visitado por todos que passeiam pelo Centro Histórico de Santos. Hoje em dia, o terreno ao lado é ocupado pela antiga estação da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, restaurada pela Prefeitura e atual sede da Secretaria de Turismo. Outra construção preservada até os dias de hoje é a da Igreja e do Convento do Carmo, que forma um belo conjunto arquitetônico que vale a pena ser visitado. A Igreja é a mais antiga de santos. Naquela época, próximo às areias da prainha, estava a Capela de Jesus Maria José, que também era conhecida como Capela da Trindade. Mais de dez instituições religiosas influenciavam de forma marcante o cotidiano dos santistas. A Capela da Graça ficava onde hoje é a Rua do Comércio. A Igreja de São Francisco foi erguida na região entre o Monte Serrá e o Monte São Bento e deu o nome à avenida que passa hoje pelo local. Mas nem tudo era louvor a Deus. O pelourinho para castigar os escravos, símbolo da autoridade e da justiça, ficava em frente à Casa do Conselho, a Câmara Municipal da época. Este pelourinho, o segundo de Santos, foi destruído depois da abolição dos escravos em 1886. As residências das pessoas mais ricas e as casas comerciais se concentravam na atual Rua do Comércio, que termina em frente à Igreja do Valongo. As crianças que nasciam na vila eram batizadas na Igreja do Rosário dos Homens Brancos, que foi a matriz de Santos até 1908. A garotada fazia os estudos no Colégio dos Jesuítas, que foi demolido no final do século XIX. Na época, a população morria de medo das histórias dos fantasmas que apareciam no local onde haviam duas enormes pedras. Nos idos de 1800, Santos era assim. Uma cidade formada por construções do tempo da fundação e prédios contemporâneos da época. A vila de Santos cresceu e foi elevada à categoria de cidade em 1839. O porto e a exportação do café deram um grande impulso à economia. A cidade progrediu. Os trilhos dos bondes levaram Santos em direção às praias. A construção dos canais, a partir de 1907, possibilitou o saneamento das áreas alagadas. As pessoas foram mudando do centro da cidade para outras regiões. Bairros foram se desenvolvendo e, aos poucos, Santos ganhou os contornos que conhecemos hoje. A cidade, do jeito que está representada na maquete, ficou na memória. Tudo isso que acabamos de assistir só aconteceu por iniciativa dos nossos antepassados. Heróis como Brás Cubas, Bartolomeu de Gusmão, José Bonifácio, Quintino de Lacerda e milhares de personagens anônimos, homens e mulheres. Esta é a nossa homenagem às pessoas que construíram a nossa cidade. Gerações que, com trabalho, amor e dedicação, fizeram que Santos se tornasse a imortal terra da liberdade e da caridade. que estão a lembrar. Amém. Amém. Amém.